Moradores de alguns bairros de Campo Morão estão recebendo uma visita perigosa, escorpiões. E o problema maior é que muitos deles são da espécie amarela. A picada desse bicho pode levar uma pessoa à morte. Os agentes fazem visitas praticamente todos os dias. Os escorpiões quase sempre estão escondidos em quintais como este, com muita madeira velha e telhas. Não demorou muito para encontrar um deles. E dessa vez foi um amarelo, considerado o mais venenoso da América do Sul. Ele se aloja muito bem em madeiras, em tábuas, em tijolos, em telhas. Então procurar não deixar isso muito disponível para o escorpião. O Jardim Copacabana, onde nós estamos, é um dos bairros onde a Secretaria de Saúde e a Vigilância Sanitária de Campo Morão têm encontrado com maior frequência o escorpião amarelo. A picada deste animal é perigosa. O veneno atinge o sistema nervoso central e pode levar à morte. Dona Maria conta que essa não é a primeira vez que ela encontra um escorpião amarelo na casa onde mora. E prometeu tirar o entulho do terreno para evitar que isso aconteça de novo. Eu vou queimar tudo aquela madeira. Vou queimar tudo e só a madeira nova. Vai dar uma hora que chegar, já queima e pronto. Além do escorpião amarelo, os agentes também encontraram o escorpião preto, que é mais comum e menos venenoso. Apesar de nenhuma pessoa ter sido picada até agora no município, é preciso tomar cuidado. Uma picada também pode levar à vida, né? Se não for correr logo atrás e os bichinhos são tão pequenininhos que qualquer descuido pode ser fatal. Pode mesmo. E o gerente do Centro de Controle de Zoonoses de Maringá disse que o aparecimento de escorpiões é comum nessa época do ano por causa do calor. Bruno, boa noite. Já foram encontrados muitos escorpiões aqui em Maringá esse ano? Elane, uma boa noite para você. Olha, o levantamento feito esse ano, aponta de acordo com a vigilância de zoonoses, foram 147 reclamações. E dessas 147 reclamações, 76 se tratam de escorpiões amarelos, que é a espécie mais perigosa, como nós vimos aí na reportagem do Nelson Rebelato. Olha, no ano passado foram 237 reclamações, mais do que esse ano. No entanto, a expectativa é que nesse ano ainda aumente o número de reclamações devido ao calor. Elane? Agora, Bruno, se a pessoa for picada por um escorpião, o que é que ela deve fazer? Olha, procurar a Unidade Básica de Saúde o mais rápido possível, não tomar nenhum tipo de medicamento. Chegando lá na Unidade Básica de Saúde, os médicos vão tomar as primeiras providências. Agora, quem encontrar um escorpião aqui em Maringá, precisa entrar em contato com a ouvidoria pelo telefone 156. No caso de Campo Mourão, precisa entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone 3518 1636. Ligando para esses números, as autoridades, então, vão tomar as medidas cabíveis. Elane? De Maringá, Bruno Fávaro, para o Paraná TV. Maringá, Bruno Fávaro, para o Paraná TV.